Fala, galera do Casal Poligão. E agora é o que? 1h30 da manhã. Eu tô partindo pra São Januário, buscar os três pontos, se Deus quiser, né amor? Mas a Lari não vai, porque todo mundo já sabe como que funciona lá, né? Mas ela queria estar muito indo, né amor? Mas é isso, vocês vão acompanhar tudo com a gente aqui, eu vou com mais dois parceiros, Pedrinho e Melão, e a Lari vai assistir o jogo aqui em São Paulo também, e vai mostrar tudo como é que foi o jogo aqui em São Paulo, e eu, direto do Rio, vou mostrar pra vocês toda a resenha lá, e eu tô suando pra caralho, já que eu tava limpando o bagulho dos cachorros ali, então é isso rapaziada, antes de começar o vlog, curte, compartilha, segue o Casal Poligão, se inscreve. É nóis e? Vai Corinthians. Salve, salve irmão, pra onde você tá indo? Ai caralho, do outro lado, do outro lado irmão, do outro lado irmão. Já tô nervoso. Olha lá, olha como ele vem. Ah, meu parceiro, já dá um salve aqui pra onde nós tá indo. Boa, partiu o São Januário, mano. Ô, você não tava me acelerando? Você falou que já tava aqui, caralho. Tô aqui embaixo faz três horas, irmão. Ah, pare, eu tô ali com o carro parado, mocota aqui, ó. Irmão, tô três horas parado aqui, irmão. E aí, meu parceiro, qual que vai ser hoje? Ó, partiu, né, meu irmão? Olha lá, nós vai ficar um dia no Rio, olha quanta coisa que a gente tá levando, ó. Tô levando a mala da minha mãe, cara. Ah, justo, justo. A mala da minha mãe que vai ficar lá no Rio. E aí, meu irmão, o que você acha do jogo? Depois de hoje a gente ainda sabe que o Cruzeiro ganhou, né, pai? Caralho, o bagulho tá triste, né, mano? Tipo, mais uma final, cara. Mais uma final, mano. Não era pra gente tá passando por isso aí, não. Preocupadíssimo, preocupadíssimo, irmão. É louco, irmão. Tem que buscar... O empate é bom, é. O empate é bom, mas tem que ganhar, acabar esse tormento de vez. E aí, Pedrinho, o que você acha, irmão? O jogo de hoje... Já é hoje, né, já é? Uma, duas horas da manhã? 1-0 e Alberto Desencanto. Voltar com os três pontos. Amém, rapaziada. Então é isso, ó. Partindo no Rio de Janeiro, certo? Vamos chegar lá com Deus e vamos voltar com os três pontos. Vai acompanhando o vlogzão aí, monstro. Tamo junto. Vai, Corinthians. Os caras aí, ó. Fala aí, irmão. Partiu? Tudo na conta do melão, rapaziada. Tá suave, ó. Marcha. Fala aí, irmão. Tamo aonde? Ah, tamo aqui chegando já perto da Serra das Araras. Nós quase... Nós tá só às cinco horas trocando deck. Isso que nós nem, né, tá ligado, né, irmão? Ô, Pedrinho, ó. Ó como é que tá o menino ali, ó. Tá apagado, caralho. Melão tá suave aqui, ó. Sem por hora. Logo menos, mano. Cheio de caminhão, essa porra. Tá ligado, irmão. Vai chegar lá e ajudar o Coringhão a trazer os três pontos. Vamos trazer. E não vai parar no MEC logo menos, rapaziada. Como, mano? Ó, pra quem nunca veio pro Rio, mano. Não chega nunca. Vocês acham que é perto? É nada, tá suave. Daqui três horas e meia nós tá no AP lá. Vamos lá falar de tudo, mano. Mostra a palavra bateada aí, né, irmão? Coloquei na minha mente. Sou fiel, sou purigão. Não adianta. Vim fazer minha cabeça. Aconteça o que aconteça. Bato o pé, não abro o mão. Eu não, eu não, eu sou valente. Eu sou um bravo guerreiro e o Corinthians companheiro mora no meu coração. Eu sou valente. Eu sou um bravo guerreiro e o Corinthians companheiro mora no meu coração. Quando tem jogo, eu vou ao campo assistir, seja no Parque São Jorge ou em Pacaembu ou Morumbi. Se o jogo é fora em qualquer campo. Oi do Brasil Pego a minha bandeira Tudo bem, ninguém me viu Se o jogo é fora em qualquer campo. Oi do Brasil Aí família, chegamos no Rio, ó. Tá solgendo um ar ali, ó. Aí, paramos aqui agora pra comer um pastel. Já tamo no Rio, ó. Aqui atrás tá o clube dos Mulambo, tipo o clube social. Cheirinho, ó. Paramos aqui, ó. Apagar o Zona Azul. Mano, tô morto, família. Tô morto. A Lari tá lá em Sampa. Agora a gente vai comer um pastel. Depois de oito horas. Também quero, mano. Já veio direto, sem parar, mano. Agora vamos pegar uma feirinha aqui. Fih, eu tenho fome. Viemos direto, sem parar. Ó aqui, ó. Cheirinho, ó o cheirinho aqui, ó. Melão veio copiando eu, ó. Pedrinho tá achando que é jogo da seleção. A paisana, né, pai? Cadê? Tem a paisana do grilo lá, ó. Só isso, ó. Tamo virado, fih. Virado. Tamo um pastelzinho. Fala, Fiel. Boa, boa. Já acordamos, ó. Já tô falando igual o parça aqui, ó. Boa, boa, boa. Boa, 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 família. E aí, Pedro Alvesque? Pedrinho já tomou três caipirinhas na praia. Cariri com mel. Cariri com mel. Como é que tá preparado já? E aí, tamo partindo pra onde agora, rapaziada? Laje do Língua, Morro dos Prazeres, churrasquinho. Aquele jeito. Aí, tamo chegando na Laje do Língua agora, rapaziada. Morro dos Prazeres. Se liga aí, ó. Como é que é? Ó a vista aí do bagulho aqui, rapaziada, ó. Se liga. Tamo chegando, ó lá. A Laje do Homem lá, ó. Chama, Fio. Isso aí, ó. Laje do Mano Língua. Mano Língua na área. Irmão. Hã? Hã? Ó lá. Será que dá pra ver o Homem ou não? Ó lá. Olha lá. Mano Língua na área. Beleza, Fio? Tranquilo, né? Vamos, irmão. Vamos, beleza? Da hora, dá um salve aqui, ó. Pro mano quebrado aqui, ó. Salve, Mano Língua na área. E aí, meu irmão? Aqui que é a famosa Laje? Isso aí, velho. Nunca vim aqui, meu irmão. Primeira vez. Da hora. Tamo junto. E aí, o que você vai achar do jogo hoje, irmão? O que você acha? É meio tenso o clima, isso, aquilo tudo, né? Mas eu acho que... Tem um vascaíno me olhando ali. Já tem um vascaíno me olhando ali. E aí, 2x0, Coringão, hoje, irmão? Não, vira pra cá. Mas o maninho tá descendo. Hein? A gente sempre que acredita, né? E eu acho que o Corinthians sempre joga melhor com o time de maior nome, né? Sim, sim. Não acredito que hoje a gente saia aqui. Hoje tem que ganhar, né? Hoje nós temos que acreditar. Igual eu falei lá, ó. Tem gente que fala que eu sou pé frio, só que eu tava lá contra o Grêmio. Nós ganhamos. Hoje nós vamos infernizar que bancada. Pode esperar. Entra aí, filho. Vem cá. Vamos lá, vamos lá. Vou mostrando aqui, ó. Você vai... Vem aí. Ah, primeiro olha o pé pras camisas das quebradas, né? Que eu vou ganhando, vou colocando alguma. Aí. É? Caralho. É isso aí. O Bahia é louco mesmo, mano. Aí, ó. O Marcel aqui, ó. Tomando escanteio aqui, ó. É isso aí. Então, chega aí. Lá, a piscininha tava vazio. Lá veio ontem, mas acabou água no fogo. Agora é assim, acaba água tudo da hora. Mas já botei pra encher a piscininha. Meu filho já tá aqui. Fala oi, filho. E aí, B. Da hora, meu irmão. Tá. Conheço você. Você é famoso, pô. Da hora. É. A piscininha aí que rodou aí os 28 quilômetros aí pra ver o Coringão. Tá aí. É isso aí. Aí, aqui é os países que você já... Só faltou aqui a Argentina, né? Só o Peru que eu não encontrei. Tá tudo aí. Mas o Peru também foi. É isso aí. Chega aí. Vamos. Vamos lá, com a piscininha aqui, ó. Mas faltou água ontem, Língua. Faltou água no morro. E aí, meu parceiro. Da hora, irmão. Vamos, firmeza? Vamos, rapaziada aí. O churrasquinho na live. E aí, rapaziada. Da hora, irmão. Vamos, firmeza, irmão. Da hora. Vamos. Da hora. Firmeza, irmão. Da hora. Vamos. É isso aí. Galera na Fiel Rio. Tudo bom? Tudo bom? Beleza? Dá um salve aí, ó. Ó o brabo aí. Esse aqui é o brabo, hein? Aí, ó. Da hora, irmão. E aí, da hora? Melhor agora. Tá bom, irmão? Tá mesmo? Bom prazer, irmão. Da hora. E aí, irmão. Da hora? Bom? E aí, tô fazendo um videozão aqui, ó. Se apresenta com a rapaziada aí. Não, não, pô. Só do grupo, galera. Só do grupo. Da hora, irmão. E aí, qual é a expectativa do jogo hoje? Tá difícil, irmão. Vamos pra cima, cara. Hoje tem que ir três pontos de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Tirar essa zica, né, irmão? Vieram de carro? Vai, bate e volta. Chega hoje, vai embora hoje. É, eu trombei ele da outra vez lá. Que vocês vieram de... Foi da onde que nós trombou? Voltando da onde? BH, né? BH. Isso aí. É Corinthians. Fala aí, irmão. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Léo? Léo não tá aí, não? Tá na escola. Ó o sushi aqui, ó. Vou mostrar pra rapaziada aqui, ó. Aí sim, hein? Vamos subir lá, rapaziada. Eu viajo muito. Oh, da hora demais, mano. Eu viajo muito, então ela está um pouco abandonada, porque eu não fico aqui pra cuidar, né? Então... E se você não tá aqui, o pabuiu não é do seu jeito, né? É. Aí é os quartos que eu deixo os corinthianos ficarem quando... Ah, aqui que a rapaziada dorme aqui, né? É, lá pra frente lá. Agora chega aí. Da hora. Não repara, porque eu não abro mais. Não é mais um bar. Aqui já foi um bar, hoje não é. Caralho! Essa vista aqui é privilegiada, né? Deixa eu pegar aqui. É. Então... Olha! O morro do prazer está aqui, né? Tudo do alto que não dá pra ver. As árvores tampam, mas ali você pega um pedaço. Aham. Né? E lá o fundo, a barra de Guanabara, a central do Brasil, a ponte Rio-Niterói. Você consegue ver? Caralho, mano. É. E o Cristo tá nas nossas costas, que aqui essas árvores atrapalham. Atrapalham, mas tá ali do outro lado, ali, né? Isso aí. Pra quem não corre aqui, ó. Tarde do Lingo, ó. Esse bar aqui, você não... Você desabilitou, você não funciona mais. É, cara. Eu quebrei na pandemia. Eu tinha um restaurante, já punei na Tijuca. Na pandemia, eu quebrei. Aí eu precisei trazer meu funcionário pra mim não perder meu telefone, o delivery. Então, eu trouxe o pessoal pra trabalhar aqui. Resolvi fechar o bar. E aqui funciona como delivery. E aí, só abro pra corintiano ver jogo. Então, todo jogo do Corinthians que tá aberto. Eu vi um vídeo seu, mano, que eu falei, caralho, né? Desde quando a gente se conheceu, você... Lá embaixo, não sei se era no bondinho, você oferecer no almoço, né? Isso. Quando você tava no trampo, pá na correria, né, mano? E ninguém vê isso, né, irmão? Hoje, assim, hoje é que eu conheço você pessoalmente, né, irmão? E acho legal as pessoas saberem disso, porque muita gente fala assim, ah... O cara tá usando o Corinthians, o cara só pensa em dinheiro. Não, rapaziada. Muito pelo contrário, mano. O cara tem uma caminhada de... Vixe! Ô, Léo, foi bom você tocar nesse assunto. Eu vou aproveitar o teu vídeo pra falar sobre isso. Posso? Lógico, você é louco. Galera, assim, muita gente não me conhece, mas eu com sete anos de idade, eu já vi a escolinha do professor Raimundo e tinha um personagem com a camisa dos gaviões e meu olho brilhava olhando ele na televisão e eu sonhei em ser ele. Eu ficava aí, eu falava, caramba, eu queria ser esse cara, eu queria fazer humor e igual ele faz, usando uma camisa do Corinthians, uma camisa dos gaviões. Eu falei, o cara aqui na cabeça, eu tinha esse sonho e eu cresci com esse sonho. Minha vida foi pro outro rumo. Eu comecei a trabalhar com sushi desde 20 anos, hoje eu já tenho 47 anos, olha o tempo que eu trabalho com sushi e sempre tentando, tentando, tentando fazer humor e é difícil, eu não consegui, eu não consigo estudar. Eu acredito que daqui a dois anos meu filho vai assumir o sushi e eu vou me dedicar, porque eu não vou morrer feliz se um dia eu não virar humorista, se eu não tiver... E posso falar, só te cortando, o dia que eu te conheci, que você foi no podcast, já te conheci uns dias antes, mas a gente começou a ter uma amizade ali, construiu uma amizade ali. O que eu acho muito da hora de você, e as pessoas tem que saber disso também, você nunca negou o seu sonho, irmão. Todo mundo que você conhece, você chega e fala pra pessoa, Fih, me ajuda, eu quero ser famoso, não sei o que. Eu quero, eu vou morrer feliz. No trampo, pá na correria, né mano? E ninguém vê isso, né irmão? Hoje, assim, hoje é que eu conheço você pessoalmente, né irmão? E acho muito da hora as pessoas saberem disso, porque muita gente fala assim, ah, o cara tá usando Corinthians, o cara só pensa em dinheiro. Não, rapaziada, muito pelo contrário, mano. O cara tem uma caminhada de, vixi. Falei, foi bom você tocar nesse assunto, eu vou aproveitar o teu vídeo pra falar sobre isso. Posso? Lógico, você é louco. Galera, assim, muita gente não me conhece, mas eu, com sete anos de idade, eu já vi a escolinha do professor Raimundo, e tinha um personagem com a camisa dos gaviões, e meu olho brilhava olhando ele na televisão, e eu sonhei em ser ele. Eu ficava aí, eu falava, caramba, eu queria ser esse cara, eu queria fazer humor, igual ele faz, usando uma camisa do Corinthians, uma camisa dos gaviões. Eu tinha esse sonho, e eu cresci com esse sonho, minha vida foi pro outro rumo, eu comecei a trabalhar com sushi desde 20 anos, hoje eu já tenho 47 anos, olha o tempo que eu trabalho com sushi, e sempre tentando, tentando, tentando fazer humor, e é difícil, eu não consegui, eu não consigo estudar. Eu acredito que daqui a dois anos meu filho vai assumir o sushi, e eu vou me dedicar, porque eu não vou morrer feliz se um dia eu não virar humorista, se eu não tiver... E posso falar, só te cortando, o dia que eu te conheci, que você foi no podcast, eu te conheci uns dias antes, mas a gente começou a ter uma amizade ali, construiu uma amizade ali. O que eu acho muito da hora de você, e as pessoas tem que saber disso também, você nunca negou o seu sonho, irmão. Todo mundo que você conhece, você chega e fala pra pessoa, ô filho, ô me ajuda, eu quero ser famoso, não sei o que. Eu quero, eu não vou morrer feliz. E olha pra você ver, faz o que, uns dois anos que a gente já se conhece. De lá pra cá, irmão, você só vem, mano, subindo, degrau por degrau, irmão. Eu peço desculpa, tem pessoas que não concordam no GDC, eu peço desculpa, que eu nunca vou agradar todo mundo. Exato. Se alguém quiser chegar em mim e conversar, eu tô aqui, vou explicar o meu pensamento, mas eu jamais tirei um real de dentro do Corinthians, e jamais vou tirar, e pelo contrário, se você souber, que se um dia eu ficar rico, eu põe meu dinheiro no bolso pra ver o Coringão bem, eu faço isso, porque é isso aqui, meu amor, paixão. Eu não ligo pra dinheiro, meus amigos vêm aqui, ó, bebe, fala o que quer, dinheiro eu não ligo. Recebe todo mundo. Eu ganho bem com o meu sushi, dá pra mim viver, dá pra mim viajar direto. É lógico, eu tive umas ajudas pra mim poder fazer esse jogo. Mas aí é isso aí, irmão, que vem, é mérito do seu trabalho. Eu sempre lutei, e quem tá me vendo agora, fala assim, ah, o cara tá, agora que tá correndo atrás de coisa, não, irmão. 1999, o Corinthians jogou com um time chamado Jorge Houston, na Bolívia. Eu e meu pai pegamos o trem da morte lá em Corumbá. Fomos de Ribeirão pra Corumbá dois dias, pra chegar em Corumbá, pegar o trem da morte em Porto Quijarro, e até Santa Cruz da Serra, acho que foi 12 horas dentro do trem, depois umas 14 horas num ônibus, de Santa Cruz da Serra até Cochabamba. Nisso durou 4 dias, pra ver o Corinthians jogar e voltar. Então, 8 dias pra ver um jogo. Isso em 1999. E de lá pra cá foi muitas loucuras, que eu fiz em 2005. Em 2008, vocês têm ideia? Eu acho que eu não fui em 5 jogos do Corinthians, o resto eu fui todos. Caralho. Então, assim, em 2012, dois jogos eu não fui em 2012, tudo. Fui pra Dubai, porque o Corinthians foi treino em Dubai. Eu me endividei todo pra ir em Dubai e ver os treinos do Corinthians. Pro Japão, né? Primeiro Dubai, de Dubai pro Japão. Então, eu fiquei 5 dias em Dubai, depois fiquei 9 no Japão. Foi, me endividei todo. Meu cartão de crédito explodiu, surgiu o nome da minha mulher pra poder ver o Corinthians. Ficamos 5 anos pra pagar pra mim ter ido pro Japão. Ah, então assim... Essa aí tem muitas histórias, né, irmão? Eu peço desculpa quem não gosta da minha pessoa, mas se não gosta, chega em mim e conversa, que eu vou te dar um abraço. Nós vamos se abraçar porque a gente ama o mesmo clube, a mesma paixão. Chega aqui, Melão. Melão, nós estávamos trocando essas ideias ontem. Estou gravando aqui porque o pessoal tem que saber, né, Melão? O que esse cara significa pro Corinthians. E a humildade desse cara, mano, é merecedor. Tudo que ele vem conquistando, eu falei pra ele agora. Ele é merecedor do que ele vem conquistando e vai conquistar mais ainda, né, irmão? Aquilo que a gente estava falando, né, irmão? Não tem corintiano maior que ninguém, todo mundo é corintiano igual, mas ainda existe hierarquia. Quem faz muito pelo Corinthians, tá ligado? E a gente tem que respeitar a luta do humano. Corintiano pra caralho, parceiro nosso, exemplo de Corinthians pra nós. Obrigado, Melão. E outra, morando no Rio, tendo filhos cariocas que torcem pro Corinthians, que na escola todo mundo é corintista e eles não desistem do clube. O clube tá aí, ó, cinco anos. Meu filho tem seis, falou, pai, eu vou ver o Corinthians ser campeão. Você vai, filho. O B, né? Porque quando eu tinha tua idade, eu também não via. Eu nunca desisti do Corinthians. E ele tá aí e chora junto comigo. E um dos maiores momentos que ele viveu comigo foi lá, contra o Grêmio em Porto Alegre. Então eu falei, tá vendo, filho? Tem um lado ruim, um lado bom. Mas na hora que ficar bom, vai ficar bom de uma vez. Ele já vai entendendo a mística, né? Igual o Fernando, nosso parceiro Fernando Warner. É a mística corintiana, né, mano? E pra acabar encerrando o vídeo, eu vou falar sobre a eleição. Muita gente me criticou porque eu não critiquei o do Willio. Tá? Então, vou aproveitar e deixar isso pra vocês. Ó, desde que eu conheci ele há dois anos atrás, ele sempre me tratou bem, sempre me liga. Quando eu tava na minha viagem, me ligava pra perguntar se eu tava bem, se eu precisava de alguma coisa. Chegou lá no Equador, me deu uma assistência. A diretoria toda queria fazer um rateio entre eles pra trazer minha moto. Eu falei, não, não quero. Eles falaram, nós não estamos tirando dinheiro do Corinthians, nós vamos trazer no avião tua moto com o dinheiro do rateio nosso. Eu falei, não, sabe por que eu não quero? Porque eu vim. Eu vim. Eu tenho que voltar. Se eu aceito, mesmo eu tava destruído, depois do terremoto de neve. Eu falei, se eu aceito, eu acabo apoiando a arquimancada que a gente vai achar que eu tirei dinheiro do Corinthians. E jamais você vai ver. Então, por esse motivo, eu não critiquei o do Willio. Aí, ah, mas você não apoiou ninguém, não? Porque eu não gosto de me imitar em política. Eu sou um torcedor. Você nem vota também, né, irmão? Nem vota, não tem direito a votar. Infelizmente, né? A gente queria, né? Eu queria, eu sou sócio do clube há pouco tempo, há menos de dois anos. Então, assim, eu não me meto em política. E eu sempre falei que vença o melhor pelo Corinthians. Vamos torcer pra que o Augusto faça um belo mandato. Pô, fiquei, me arrepiei antes de ver o do Willio abraçando ele. É assim que tem que ser, cara. A gente é corintiano, pô. Todo mundo é corintiano, mano. Todo mundo é corintiano. O do Willio pode ter errado. Errou, errou várias vezes, entendeu? Mas, errou, às vezes, tentando acertar. Entendeu? Então, espero que o Augusto não erre. E a gente aí volte a comemorar títulos de novo, que é o que move a gente, né? E pegando o gancho aqui no língua, se o outro candidato ganhasse também, a gente não ia mudar em nada. Estamos aqui corintianos, a gente ia apoiar. Jamais virar as costas pra afundar o baile. É isso aí. É corintiano, mano. Quem ganhou a democracia e a gente apoiar o que não tivesse. Mas, corintiano, se tiver que cobrar, a gente vai cobrar o atual, ele vai cobrar o outro e o próximo. E assim isso vai ser sempre. E, ó, já vamos deixar combinado aqui, ó, que dessa vez não deu pra nós fazer o podcast aqui. Esse bagulho vai pro vlog aqui da barca aqui pro Rio de Janeiro. Esse pico aqui, ó, próxima vez que nós vim agora pro Rio, nós vamos fazer o podcast aqui. Beleza, show. Com essa vista maravilhosa. Aqui, ó. Morro dos Prazeres ao lado. Pra quem não sabe, o Morro dos Prazeres foi filmado o Tropa de Elite 1, tá? Aí, ó. Depois nós podemos vir um dia também e fazer uma matéria aqui, né? A gente vai dar um rolê no Morro, pá. É. É, só vai ter que cortar a cena. Não, não tem mais pra chegar. Vai, tranquilo. Agora manda aquele lá, né? Mano, liga na área. Irmão! Rá! Valeu. Como a gente tá sendo tratado aqui, família? Ó, bagulho. Tem maquinho, pá. Laje do língua. E, logo menos, partiu... Né, o Química. Não. Partiu São Januário, caralho. Vai, Corinthians. Isso aqui tem que registrar e tem que mostrar, ó. Vocês não vão voltar pra casa. Da onde veio essa imagem? Quem que mandou? Vasco nos grupos aí de Estrecido. Dizendo pra gente que a gente vai voltar pra casa. Quero ver como que a gente vai voltar. Vamos voltar. Vamos voltar com vitória, hein? E isso tá colado lá no estádio? Lá nos bagulhos? O setor visitante tá colado isso aí. Você já foi quantas vezes pra São Januário? Corinthians e Vasco? Mais quatro vezes. E as quatro foi boa? Deu um bom? A gente não pede pra eles há 16, 17 anos, né? Alguma coisa assim. É, 13 anos. Então, hoje não vai ser diferente, não. Ô, rapaziada. Fala você aqui, irmão. Como é que é acompanhar o Coringão aqui do Rio de Janeiro, irmão? Pô, é complicado. Porque muitas torcidas adversárias. Então, é aquela coisa que tentam nos oprimir, mas só que Corinthians é maior que tudo, né? Aí, tipo, não tem local, ora o momento. Nós comemoramos, gritando, vai Corinthians e é isso aí. E você é daqui do Rio ou não? Não, eu sou baiano. Da hora. E veio pro Rio? Quantos anos? Quantos anos no Rio? Quantos anos no Rio? 16 anos aqui no Rio. Caralho, mano. E o Coringão, da onde vem o seu corintianismo? Tem algum tio, pai? Lá de Salvador. Caralho, mano. Eu já era corinitiano. Desde criança, já corinitiano. Já seguia lá. Mesmo no Barradão e Futinoba, esse estádio que é lá em Salvador. Acompanhamos o Corinthians o tempo todo. Aí, cheguei aqui, conheci essa galera da Piel Rio e conheci o estádio e tudo maravilhoso, né? Caralho, meu irmão. Ó que corinitianismo, né, irmão? O cara morava na Bahia, veio pro Rio, que só tem, tipo, mano, Fluminense, Vasco, Flamengo e Botafogo. E o cara é corinitiano, né, irmão? É. O bagulho é louco. E o que é mais foda? É o Barradão ou o São Januário? O cara, assim, é o Oxo. É o São Januário, cara. São Januário. Agora apertar. Você já foi lá quantas vezes, lá? Três vezes. E as três deu bom? Foi, foi. Então, hoje vai dar bom de novo, irmão. Tá bom de novo. Se Deus quiser, mano. Tamo junto. Rapaziada, tô com um monstro aqui, ó, que não é de hoje que eu já acompanho. Sempre compartilha quando eu posso nas redes sociais. Concordo. Não vou dizer 100%, né? Mas 85% eu concordo com a sua opinião. Reflete também. Irmão, queria que você falasse rapidamente. Óbvio que todo mundo já viu. Já fala nas suas redes sociais aqui também. Sobre a entrevista com o Andrés. Parabéns. Valeu, mano. Você foi 35 milhões de vozes ali perguntando incisivamente. Eu entrevistei o Andrés, mas eu não tive o culhão que você teve com o Andrés. Eu tenho que assumir. Ele falou pra você que pode roubar relógio, né, mano? Exato. É. Entendeu? Eu ramelei, eu ramelei. Eu confesso. Mano, ó, tipo... É mal responsa, né, mano? Você vê a galera toda falando o que estão falando aí. O pessoal vem e fala, ó, mano, você falou o que a gente queria falar. E é isso, tá ligado? Não foi pra fazer gracinha, mano. Não tá caçando clique, Léo. Entendeu? É palhaçada talvez essas coisas. Me machuca isso. Quem conhece o meu canal tá ligado. Sim, sim. Eu falei, eu te falei porque não tem um filho da puta que fala isso, entendeu? Ele vai no Benzio Oscar Alisa. Ele vai no São de Oscar Alisa. Vai no Casal Coringão. Entendeu? Você perdoou. Você tava começando. Você é novo. Você é novo. Você é novo. Cinco vezes. Você é novo, entendeu? E aí eu falei, porra, eu vou perguntar as coisas que ele tem que perguntar. E vamos ver o que ele fala, entendeu? E aí você conhece. A verdade é uma só. O Andrés é bom, mano. Ele é foda. Você fica meia hora com ele e ele leva tua carteira, entendeu? Eu gosto de falar, tipo, desculpa, desprecei mal. Não, não é um... Você fica meia hora com ele e ele te convence do que ele quer. Ele é foda. Sim. Então você tem que saber e tem que estar autocontrole do que ele provoca, entendeu? Ele é folgado, entendeu? E eu só falei o que eu achei que você ia falar. Ah, que beleza. Ele fez muita coisa errada. Sim. Porra, eu falei, o Andrés foi meu ídolo, Léo. Eu defendi ele pra caralho. A primeira passagem dele foi monstro. Ele fez coisas monstras, entendeu? Mas depois o resultado tá aí. A minha também. Primeiro mandato foi... Pô, olha 2020 o que que foi. Sim. O time que não... Pô, é Arauz, é Vital, é Everalga, é Richa, é Sornoso, é Júnior Ursa, é Danilo Avelar, tá tomando o cu. Entendeu? Aí você fala, beleza, montou um time fraquinho desse aí, mas é porque vai botar ponto em dia e o cara... Mentira, porque você passou de 400 pra um bilhão. Então alguma coisa tá errada nessa conta aí. Essa conta não bate. Você montou um puta dos times medíocre e a conta bate um bilhão. Qual que é a explicação pra isso daí? E você começou muito bem porque você questionou ele no sentido, Andrés, é verdade o que você falou no Benja? Você deu a oportunidade ainda do cara... Você acredita mesmo? Você acredita mesmo naquilo que você tá falando? Ele ficou ponto, né, mano? Ele foi perdendo a linha, acho que ele viu, ele falou, ele pensou, eu caí numa armadilha, o que eu faço? Se eu sair andando, fica feio, eu tenho que peitar o cara. Aí os seguranças azeite já começaram a se crescer, começaram a falar, entendeu? Eu me esforcei, mano, eu tentei segurar a onda até o final, no final eu dei uma corregadinha. Não, você foi bem pra caralho, mano. No final eu dei uma corregadinha ali, falei pra ele, se quiser resolver, nós resolvemos, não devia ter falado isso, falei, arromba... Ah, eu acho que não, mano, acho que na sua situação é... Exatamente. Pô, você tá tentando ali, os velhinhos chegando e xingando, seu cuzão, não sei o que, vai passar pro outro, entendeu, mano? Na verdade eu acho que você teve muita calma, irmão, porque eu já sou mais esquentado... Eu tive, né, mano. O cara dá o dedo na sua cara, encosta em você, irmão... Eu tive, mano. Então você teve muita calma, irmão. Eu estirei fundo, ele meteu a mão umas duas vezes, ele fez... Entendeu? Eu fiz, eu dei o meu melhor. Sim, não, demais, irmão. E o que você achou do resultado da eleição? Ah, vibrei, mano. Feliz pra caralho, igual todo mundo tá feliz pra caralho. Mas assim, feliz pelo Augusto, pra caralho, porque era o nome que a gente tinha, mas assim, é oposição ao Augusto a partir de hoje, entendeu? Não tem pano pra ninguém, não tem pano pra ninguém. Sim. Entendeu? Se o Augusto não fizer as coisas que o Augusto prometeu, nós vamos cobrar. A primeira delas, você falou que ia fazer auditoria, não falou? Que vai ter uma auditoria pra ver tudo que esses caras fizeram de errado, pra gente poder abrir a porra da caixa preta do Corinthians, entendeu? É o que a gente espera dele. Exatamente. Entendeu? E vamos cobrar. Sim. Estamos aqui pra isso, né, Léo? Sim, com certeza, mano. Não é pelo Augusto, não é pelo André, é pelo Corinthians. Não, pelo Corinthians e pela torcida que somos nós, né, irmão? É isso. Irmão, pra resumir, jogo de hoje, o que você espera? Vamos ganhar 1x0. Vamos? Igual que o Tugueira, vamos ganhar 1x0. Quantas vezes aqui já, você? Há várias. Nunca perdi aqui nessa porra, mano. Você é novo. Você é novo. Valeu, Léo, é nóis. Eu que te agradeço. Tá devendo a visita lá, não tava pra mim. Desculpa, irmão. Não, tá suave, porque agora eu tô tranquilo, porque eu sei que eu te seguia já das antigas. Então, tá suave. É verdade, mano. É verdade. Obrigado, tá melhor. A rede social, né, pai? Canal do Povo Escolhido, né, porra? Aqui no YouTube e no Instagram. Catalão Kaká. Catalão Kaká. É nóis. Tamo junto, irmão. Obrigado, viu, mano? É nóis. Vai, Corinthians! Vamos, caralho! Vamos, irmão, porra! Vamos, caralho! Vai, Corinthians, porra! Vamos, porra! Com nós, caralho! É com nós hoje, porra! Vamos, caralho! Onde? É, Corinthians, porra! Vamos, caralho! Sai, Corinthians, porra! Marcos rádio! Paramos. Aí rapaziada, se liga Aquecimento dos goleiros ali Cássio E ali o Matheus Donelli E o pai dele aqui Olha que bagulho da hora O pai do Matheus Donelli Aqui na arquibancada com a gente Da hora demais Carlos Miguel, Cássio Olha quem tá aqui, cancela Olha lá Bora, filho Não dá, não dá Vai, Manfo, caralho Vai Sobe Aê, caralho Tá bom, irmão, tudo bem? Tietinho Não quer de imprensa não, né? Isso aqui é pro vlog Vai pro vlog Porra, coração, cara Acho que arrumaram tanta coisa pra separar a torcedora da arquibancada Pelo menos eu cheguei muito tranquilo Os meninos que vieram pra ADC O Rogerinho, o Eric Chegaram tranquilo Eu acessei as cabines de transmissão tranquilo Estou falando ainda, cara Tomara que... Você foi utilizado na cabine ou não? Não, nada Eu vim pra cá porque não tem cabine de transmissão E eu teria que dividir com um cara que tava perrando Falei, cara Jogo de hoje é pro arquibancada O New Ultio agradável Mandei um pouco maluco É isso, vai Corinthians Tamo junto É isso aí, ó Pai do Matheus Donnelli aqui, ó Dá um salve aí, Eduardo Tamo junto, irmão Tá filmando? Tá filmando? Fala aí Qual que é a sensação, irmão De você tá na arquibancada E ver teu filho lá, irmão Qual que é essa sensação? Ah, então É uma coisa que eu não sei explicar, mano É uma coisa desde pequeno, né Eu nasci corintiano, na verdade Não foi uma coisa que eu escolhi Foi uma coisa que foi acontecendo com o meu filho E graças a Deus que tudo certo, mano Vamos que vamos, Corinthians Buscar os três pontos hoje, mano Pra ficar mais tranquilo E o coração acalmar E pra fiel fazer a festa Tamo junto, irmão Satisfação, mano Olha o monstro lá O filho dele lá, ó Do lado do Cássio lá O Carlos Miguel e o Matheus Donnelli Tamo junto, irmão Isso aí, ó Tamo aqui, rapaziada Vamos, Corinthians Caraca Vai, Corinthians, irmão Vamos, Corinthians Vamos, Corinthians Caralho Bora, Vini Bora aí, família Vamos, Corinthians O Brasil Bora, Popo Seu passado é uma bandeira Seu presente é uma lição Figuragem dos primeiros Do nosso forte De volta, de volta Corintias grande Sempre altaneiro És do Brasil O que, o que? O que vai, Brasil? Corintias Final de primeiro tempo Família O Brasil são loucos Corintias não jogou bem Mas Assa Timão Você é tradição 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 O time não jogou Mas buscou empate O time do Vasco é ruim Dá pra quebrar a linha dos caras Certo? Porra, caralho Torcida de cuzão Porra, caralho Torcida de cuzão Torcida de cuzão Primeiro tempo Então, rápido Corintias faz o gol O retiro A defesa é uma merda Não pode, não quer que atrasse Não pode, não quer que atrasse Não pode, não quer que atrasse E o Manifício Então, vamos pro segundo tempo Vamos melhorar E vamos virar essa porra Vai por aí Caralho Vamos, caralho Porra Vai, meu Pode chorar Pode chorar O teu sentimento Criou com o rio Segredo que Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O seu pena Você pagou com traição Você sempre te deu a mão Você pagou com traição Força tu Só tem cuzão Vamos, caralho Porra É isso aí Feia torcida Nove horas da manhã Não consegui finalizar o vídeo Lá no estádio Acabei de chegar em casa Graças a Deus Com os três pontos Mano Se você curtiu esse vlog Curte Compartilha Siga o casal Coringão Aqui nas redes sociais Certo? Que ano que vem Vai ter muito vlog E tamo junto Vai Corinthians Tchau